A sabedoria, mas Deus precisa romper essa barreira, porque essa é a geração que não consegue ficar desconectada, então se conecte da forma que correu, do que é um homem de saudade, ore, peça a Deus, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Agora eu não posso, é aceitar esse tal, você não pode aceitar que tenha um filho, um neto, que não se comunique com Deus, Deus realmente é humano, se nós não fizermos isso, vai acontecer o que aconteceu com os juízes, o que está acontecendo com a Cracolândia, com a Turquia, vai acontecer tudo, e é por isso, amado, que o projeto de Deus é esse, As famílias irresistíveis irão cumprir o seu propósito para com as suas próximas gerações, que é passar o bastão da fé, da sã doutrina, de maneira intocável, independentemente das suas mudanças, eu queria ler esse salvo e encerrar, eu queria ajuda da igreja, eu queria uma família para a gente ilustrar, por favor, me ajude, eu sei que as crianças estão lá embaixo, o pastor vai realizar batismo, nós precisamos de encerrar, mas por favor, eu preciso de uma família que esteja aqui, o pai, ou seja, o avô, o filho, o neto, e se possível, o bisneto, nós temos alguém, por favor, podem me ajudar, nós temos alguém para me encerrar, alguém pode me ajudar, de repente está lá embaixo, no departamento infantil, alguém que está aqui com essas características, está aqui o pai, o avô, ok? E aí, por favor, vem à frente, por favor, vem à frente, o pai, e traga todo mundo, por favor, traga todo mundo, o pai, o neto, o filho, o neto, se tiver o bisneto, melhor aí, se não tiver pode parar, e o texto fala, o texto fala até o bisneto, o texto fala até o bisneto, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos o pai, o filho, o pai, a filha, você, a gente, ok? E aqui, o neto, ok? Porque o nosso texto, é um texto maravilhoso, ele diz assim, que para que esta geração, é o Salmo 78, de maneira que ensinasse os seus filhos, e os filhos ensinassem também os filhos que nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, então, ok? Então, aqui nós temos o papai, e aqui a filha, vai pegar a mão da filha, então, ele passou o bastão da fé para a filha, a irmã já está aqui com ele no copo, tá bem? Os filhos passaram o bastão para o netinho, o netinho, desculpa, né? O ideal seria, se nós tivéssemos já, com um filho na adolescência, tivéssemos a filha, assim, é uma criança, mas nós vamos acertar aqui com a ilustração, ok? Pois não, irmão, me ajude, então, vem, vem aqui, por favor, fica aqui, porque eu não quero surpresar você, nós vamos encerrar, e o pastor vai fazer batistas. Irmãos, eu quero ir lá.